Vou mandar um alô aqui para o meu amigo Carlos Pena, lá de Minas Gerais. Carlos Pena, meu patrão, tamo junto. Vou mandar um alô aqui para o meu amigo Jociran Alves da Silveira. Jociran, um abraço, meu patrão. Vou mandar um alô para o meu amigo Betinho, lá em Paulo Cândido, Minas Gerais. Betinho, um forte abraço. Vou mandar um alô aqui para o meu amigo Joaquim, em Janaúba, Minas Gerais. Joaquim, um forte abraço. Ei, o caba chaga com as coisas do Verdariu. Você tá louco, tá, Verdariu? Eu tô com o basquebrado e a cara cheia de pontes, o coração crescendo, tô com a doença da chaga. É verdade, mas um satanás desse tem muita coisa ruim na cabeça. Mandar uma enxada é um rapá para mim. Não vou tabar sem poder. Eu vou, satanás. Xicalene perto mais do que mosquito de cu de cachorro, o mago mesmo. Aí, um bom apelido para ele. Xicalene, mosquito de cu de cachorro. Meu priminho, por que que não tá agora só apelido de mosquito de cu de cachorro? Eu gostei desse. É onde tá lá? Mosquito de cu de cachorro é um azar lá de que nem você, satanás. Eu quero dizer a vocês do grupo que o Chico Valente não vale mera. Só isso. Ó, um filho de rapariga descente agora para dizer que eu não vale bosta. Quem não vale mera é você, filho de rapariga. Ei, Chico, tu tá tendo um ataque de epilepsia com essa língua pra fora aí. O derradeiro gatilho. Tá se parecendo todinho um ataque epilético. Eu tô lá com o etébito de pelecacia, filho de rapariga. Bixeira pode ter em você, cão coxo do inferno. Esse amado suado, rapaz, só deseja o mal pra mim. Priminho, eu vou dizer, meu priminho. Eu vou dizer, mas você tá preparado mesmo, meu priminho? Mas chão, doutor amado suado. Diga logo que satanás na miguela, satanás. Eu não tô preparado não, eu tô no inferno. Bista fera. Pronto, meu priminho, eu vou mandar para aquele meu amigo veterinário. Ele tá aqui online. Ele vai dizer agora. Se é febre aftosa mesmo, o que é que você tem, viu? Pera aí. Doutor filho de rapariga, eu mandei pra você passar o remédio pra minha goela, que tá doendo. Assalado. Não é pra mandar pra doutor veterinário. Doutor veterinário é de bicho bruto. Eu não sou bicho bruto não, que eu sou um ser humano. Tem a vergonha, cachorro. Seja homem, doutor filho de rapariga. Mas rapaz aí, que tão querendo capar o priminho Chico Galeno, como é que pode um negócio desse aí e agora vão chamar Chico Capado. O que é isso, rapaz? Ei, sá, gente, filho de rapariga. Como é que você não tem vergonha de dizer que eu sou Chico Capado, cachorro? Eles tão querendo me capar com o inferno depois que eu botei os ovos no meu grupo, esses invejososos. Eles vão capar o inferno. Bom dia, galera do grupo. Bom dia, Júnior Itauá. Bom dia, Edielson. Bom dia, Vedario. Bom dia, Manuel. Bom dia, Jantes. Bom dia, Rafael. Bom dia, Chico Pesão. Bom dia, todo mundo aí. Bom dia, Felipe de Alto Santo. Bom dia, doutor Lucas. Que ele abraça. Lá vem. Lá vem um cão sem freio. Lá vem um demônio sem freio. O Oliveira. Esse besta fera. Com história de bom dia. Esse caba tem o costume de dar bom dia. O povo era pra fazer uma raida. Mas não nos grupos dos outros. Bom dia, Chico Galeno. Me responda não, viu? Terceiro dia é hoje que você não me responde. É bom dia, caba velho. Você diz que eu não respondo. Não responde por quê? Por que eu não lhe respondo? Caba da língua cumprida. Você diz isso que é pra toda saber. E largar lá aquela roçadeira dele. Porque ele não tem língua não. Ele tem uma roçadeira afiada. Mas ele já tá sabendo que eu não vou baixar a cabeça mais pra aquele filho de rapariga não. Que zoada danada é essa aí do meu priminho, Chico? Mosquito de cúrdo cachorro, hein? Lá vem o tal do Chico Pézão arrastando o fogo com mais de dez braços. Lá vem. Lá vem aquele peixe da fera. Eu pensei que só quem tava doente era pré-á. De falta de ar. Pré-á tá arrastando o fogo com dez braços. Chico Pézão parece que é com bem quinze. Chico Pézão, você é quem manda aqui nesse grupo aqui. Quem manda aqui é você. Se você estiver pensando que o dono do grupo é isso arrombado, vocês estão enganados. Esse gozo manda em grupo meu, rapariga. Ei, Chico Galen, velho filho de rapariga. Você não fala de Chico Pézão aqui no grupo, não. Ei, Felipe Alves Santos, você é um cachorro. O dono do grupo é eu e eu falo desse mundo porque eu quero ser um imoral. Bom dia, Júnior de Itavá. Bom dia, meu patrão Oliveira. Chico Pézão, se eu fosse você, eu tinha vergonha na sua cara. E entrar nos grupos dos outros dando bom dia sem ter ódio, viu? Cava filho de rapariga. Chico, Chico Espinhaço de Cachorro, deixa de ser beijo que eu estou dando bom dia e dando alô porque eu tenho educação. E eu tenho ódio para dar bom dia, alô. O que eu quiser nesse grupo aqui, que todo já me liberou. Chico Espinhaço de Cachorro Mago. Ei, ei, Chico Pézão. Ei, você pode chamar eu de espinhaço de Cachorro Mago. Moda esse apelido, eu enfreguei minha mão todinha na cara de bão aqui. Tinha duas pessoas pegadas com eu e chocou o arco daima todinha, o que eu fiz com o bão, viu? Mesmo assim vai ser com você, filho de rapariga. Bom dia, Pedro Parente, meu camarada. Bom dia, Rafael também, meu patrão. Deixa de dar bom dia nesse grupo, Chico Pézão do Inferno. Ah, mato suado. Bom dia, Chico Galeno, todo mundo do grupo. É, bom dia, Cabo Bom. Mas não é para dar bom dia a ninguém aqui nesse grupo, não. Toda passou ordem que eu não deixasse ninguém dar bom dia. Eu não quero que ninguém dê bom dia nesse grupo e mande alô e nem abraça para ninguém, viu? Se esse grupo não é para dar bom dia, Chico, é para dar o quê? Ai, tira, calma. É para dar bosta, Cabo Bista. É para dar merda. Fala, Gabundo, sem vergonha. Ei, meu compadre Chico, você está melhor hoje? Ei, Cabo Sem Vergonha, filho de rapariga, eu liguei logo no assunto, tá bem? Então, onde é que você me conhece como meu compadre? Você, pá, está me chamando de compadre? Cabo Bista, cachorro. Meu priminho é leishmanioso o nome, meu priminho. É Calazar, meu primo. Pô, meu Deus. Ei, doutor, quer dizer que eu estou com leishmaniosos é Calazar. Calazar é doido. Ei, doutor, filho de rapariga. Eu não sou cachorro não para estar com Calazar. Eu tenho fé em Deus, satanás, que Calazar pode estar em você. Bom dia, meu priminho Chico Galeno. Um amigo que está com leishmaniosos. Doutor Lucas está dizendo que você está com leishmaniosos, é verdade? Bom dia, sargento Elialdo. Doutor Lucas está dizendo que eu estou com leishmaniosos, a doença dos cachorros, é o Calazar. Mas, rapaz, eu sou homem, doutor. Esse doutor Lucas, esse doutor analfabeto, como é que dá Calazar em homem? Leishmaniosos pode dar nesse filho de rapariga. Leishmaniosos pode dar nesse filho de rapariga.